Música Pessoal, nós estamos aqui no centro da cidade onde fica o prédio da Brasil Lá. O prédio que já foi condenado pela justiça, pela defesa civil e também pelo corpo de bombeiros. Os comerciantes já saíram, os moradores também já abandonaram o prédio. Mas muitos vendedores ambulantes insistem em ficar por aqui, colocando suas próprias vidas em risco. Vou mostrar aqui para vocês. Olha aqui, nós estamos aqui embaixo do prédio, prédio aqui bastante alto. Mas aqui pessoal, vamos lá, mostrando aqui, tem muita gente que insiste, né pessoal, em vender, colocar alguns produtos à venda aqui embaixo do prédio, né? Você vai vendo aqui, olha essa senhorinha aqui, está aqui, está vendendo, está vendendo aqui planta, né? Senhora, bom dia. A senhora sabe que o prédio está condenado? Sei, nós estamos sabendo. Mesmo assim a senhora fica aqui? Fico, meu irmão. É o jeito, né? Lutando para sobreviver, vai para onde? Não tem medo, não? Não, medo, medo, só tenho medo do castigo de Deus. Isso aqui para cair, nem assim faço não, tem muitos anos que a gente vive, vendo todo ano essa mesma coisa. Eu creio que não dá para cair assim. Não tem medo? Não, não, tenho medo só dos castigos de Deus. Você já viu caindo alguma coisa lá de cima? Não, não, não vou mentir não. Faz dois meses que eu estou trabalhando aqui todo dia, não dá não vir não. Não vou mentir não. O pessoal já avisaram a senhora que não pode ficar aqui, né? Não, aqui nós aqui da área aqui, ninguém vai falar nada não. Estão saindo o pessoal lá que está em cima, né? Mas nós aqui ainda não falamos, porque na hora que falar a gente vai ter que sair, né? Tá bom. É isso. Obrigado. Começou o nome? Tonhinha das plantas. A tonhinha das plantas está aqui, gente, ó. Ela vende planta, né, gente? Está aqui embaixo, né? Mas o risco é grande. Olha o rapaz aqui, ó, vendendo aqui também. Bom dia, meu irmãozinho. Tudo bom? Primeiro, tudo bacana. Você sabe que aqui corre risco de desabate? Aqui é igual a ponta do Rimearim, não cai não, rapaz. Aqui cai não, pode apostar. A ponta do Rimearim é igual a gente aqui. Não vai cair não. Pode apostar. O pessoal já passaram aqui avisando que vocês não podem ficar aqui? Já tiraram o pessoal lá de cima já, né? Aí, na hora que ele manda a gente sair daqui, a gente vai sair também. Com certeza, porque a gente também está por aqui só umas horas. Não quer mais, nós procuramos o nosso local. Parece que aqui em cima já começou a cair. Você não tem medo desse negócio cair aqui na sua cabeça? Outro dia aqui, desceu aqui. Eu não estava aqui não, mas desceu e saiu. Forra aí, o gato. O gato desceu aí, caiu com o gato tudo aí embaixo aí. Mas aí foi só isso aí. Forra aí, tá tranquilo. Você tem medo? Claro, meu irmão. Todo mundo tem medo. Por que você não sai mesmo? Nós vamos sair. Nós vamos dizer assim, rapaz, sai, nós estamos saindo. Tá bom. Começa o seu nome? Raimundo da panela. Raimundo, obrigado. Na hora mesmo. Raimundo da panela. Olha as panelas aí, gente. Olha, que ele está vendendo aqui. Um monte de panela aqui. Tem panela, tem bacia, tem papeiro. Que tem coisa demais, meu filho. E ele está aqui, ganhando o pão dele, né? E aí, meu filho? Olha aqui, outro rapaz aqui com a outra banca, né? Está aqui a senhora aqui. A senhora aqui vende café. Todo dia ela está aqui, né? Todo dia. Bom dia, minha filha. Bom dia. Minha filha sabe que não pode trabalhar mais aqui embaixo? Estou sabendo. Por que minha filha ainda continua? Porque não tem onde ir para onde trabalhar, só tem aqui mesmo. A senhora não tem medo desse prédio cair na sua cabeça? Não, não vai cair não, porque Deus está segurando, está na mão de Deus aí. Eu ouvi dizer que já caiu algumas coisas lá de cima. Não, é mentira. É? É mentira. É? O pessoal já falaram com vocês para sair daqui? Não. Não? Não. Ninguém falou? Não, só com o pessoal lá de cima. A senhora trabalha aqui todo dia? É, eu trabalho a rabinha ali, mas estamos de Mantelana ali, depois que eu vou para lá. Aí depois a senhora vai para lá. É. Aqui é só provisória. É, provisória. Está com medo não, mulher? Não, estou com medo não. O prédio está interditado, você sabe, né? É, estou sabendo. O prédio aí está para cair. Cai não, cai não. Cai não. Como é teu nome? Marinete. Marinete, obrigado, viu? Está aqui a Marinete, vende café, gente. Café é bolo. É aqui, perto da rodoviária, um tanto de coisa aqui. É aqui perto do... No centro comercial, né? Aqui no centro comercial. Está aqui, gente. Obrigado, viu, minha filha? Está aqui, ó. O rapaz aqui vendendo chinela. Chinela de couro. Chinela de couro, meu irmão. Aqui, ó. Tem um monte aqui. Meu filho, bom dia. Bom dia. Meu filho, tem medo desse prédio cair não, já que ele está interditado? Não, não, não tenho não. Não. E quando cai para você morrer, ele precisa só atravessar daqui para ali, o carro pede e mata ele, né? Mas do prédio você não está com medo? Não, porque esse prédio aqui, antes dele cair, talvez até um de nós morra. Ele ainda vai aturar uns 20 anos, 30 anos. Por que você acha que ele vai durar esse tempo todo? Aqui é terra firme, aqui não é aterro, nada. Aqui é terra firme aí. Aí, o problema aqui é porque deixaram de cuidar na fachada dele. Se estivesse do jeito daquele lá, ó, daquele amarelo ali, ninguém não mexia nada, nada. Mas aí, como o dono relaxou, esse prédio aqui ainda atura muito ainda. Mas lá em cima, lá o bicho está imperiorado. É, não cuida. Se não cuidar, é igual a vida da gente. Se a gente não cuidar dela, ela se acaba logo. Mas medo, você não tem não? Não tem não, não tem não. Não tem não. Tá certo. O meu nome do senhor? Raimundo. Senhor Raimundo. Tá aí, rapaz. Senhor Raimundo da sandália, né? Senhor Raimundo da sandália. É aqui, meu irmão. Então é isso aí, pessoal. A situação dos vendedores ambulantes é que é essa daqui. Muitos deles acreditam que o prédio não vai cair, não corre risco de cair. E eles estão aqui, pessoal, fazendo suas vendas. Falaram também que não foram notificados nem pelo corpo de bombeiro também, como pela defesa civil. Mas, como todo mundo sabe, o prédio está condenado. E segundo a justiça, a partir de agora, ninguém mora mais aqui. Todo mundo foi retirado. E há o risco, sim, de desabamento. Há o risco de alguma peça despregar lá de cima e cair em alguma dessas pessoas que fica aqui embaixo, até mesmo, gente, das pessoas que passam por aqui. Na verdade, nós já estivemos lá, há algum tempo atrás, informando que eles não poderiam ficar lá. Mas só que as pessoas não obedeceram essa decisão, essa informação que nós passamos. Aí nós vamos ter que aguardar o juiz desse processo, decidir o que vai fazer com o prédio agora. E, posteriormente, com relação a essas pessoas que estão fazendo vendas de alguns produtos ali próximos, para que a gente tenha uma decisão mesmo certa. Aí não cabe a nós, cabe a justiça decidir o que fazer. Os lojistas abandonaram o prédio, né? Todos os lojistas que estavam ali embaixo, eu vi que muitos já estão com as lojas de tudo e saíram, né? Isso. Esses lojistas foram uma decisão que teve já há algum tempo atrás, que eles deveriam sair, né? Então, eles saíram, foi uma decisão, nós notificamos eles na época e eles saíram. Mas tem alguns vendedores ambulantes que ainda permanecem ali, ainda ficam resistindo por essa questão. A gente tem que aguardar e ver o que a justiça vai decidir com relação a isso. Todos já foram avisados, inclusive os que tinham o comércio que era do prédio, foram notificados e foi encaminhado para a delegacia que se eles voltassem a abrir, eles iam ser conduzidos por crime de desobediência. Tanto que eles fecharam e a prefeitura já não deu mais o alvaro de funcionamento deles. Quanto aos ambulantes, a gente orientou, mas não tem como a gente ir diariamente lá e dizer, mas esse caminho aqui da imprensa é importantíssimo para que todos saibam. Se aquele prédio está interditado, é por algum motivo, algum motivo que ele não está habilitado para que as pessoas possam fazer uso dele. Inclusive, ficar ali de baixo, porque a gente vê que é um prédio que, no mínimo, ele precisaria passar por uma reforma completa, porque a gente vê lá que caem pedaços do prédio. Dentro do prédio, você vê que é uma situação totalmente inabitada, escuro, não atende às exigências de contra-incêndio e pânico do corpo de bombeiros. E essas pessoas que estão lá diariamente, elas sabem o que está acontecendo. Agora, não tem como a gente, todos os dias, estar indo naquele local. Tanto que os comerciantes que faziam uso do prédio foram notificados, juntamente com a Polícia Civil, Polícia Militar, na época, o pessoal emprestamente esteve com a gente lá nessa época, e eles já não estão mais lá. Agora, quanto aos ambulantes, é difícil a gente fazer esse trabalho diário, mas eles sabem que o prédio lá está interditado.